Uma vez, outra vez, um dia que eu vou passar, que eu não me envelheço E nós, eu não me envelheço, eu não me envelheço, eu não me envelheço, eu não me envelheço E todos os cargos que estão tão loucos, e todos os cargos que estão loucos A missão, e esse reino da necessidade, a gente não se envelhece, a saudade, a missão Me luta a virar, me verá que eu joguei, a me corta da pulchão A cor, o homem está aí, o povo tem uma terra que eu não me envelheço E o mal, o mal que ela pensa a nesse, quando eu vou passar a sua mente O destino e a destinação, eu não me envelheço, eu não me envelheço Alô com o indianismo, eu não me envelheço, eu não me envelheço Até mil anos atrás, mais uma prazer pra você E a nossa glória e a paz, é um maluco merece Até mil anos atrás, mais uma pausa do seu E a nossa glória e a pausa do seu O destino é o mais que a Palma é a vida que é a terra E a nossa glória, e a nossa glória Cidilíquia da grande do monar Consistência de um rabo, outa rurante de um trago Não louco, quanto desculpa andar Eu quero sair de papilhão em São Gonçalo, loucura brinda de imaginário Tão louco, choro, filhas, mexam com o meu canto Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Eu canto, eu canto, eu canto